E agora eu converso com a atriz Mel Fronkowiak. E aí, Mel? Tudo bem, querida? Tudo bom? O que você está escondendo aí de mim? Eu tenho um presente aqui pra você. Com humildade, as minhas palavras. Olha, que maravilha! Olha, eu vou mostrar pra vocês. Inclassificável, que é o livro da Mel. Livro de estreia. É um sucesso e são as memórias da estrada. Exatamente, desse assunto você entende. É, esse assunto eu entendo bem na estrada. O cerquinho da gente, dos shows. E aí você saiu com os rebeldes, com a banda. Exatamente. Brasil afora. Brasil afora. Brasis afora. Brasis, que esse Brasil... Que esse país é grande, né? São tantos... A gente teve uma experiência muito legal, assim, de percorrer os cantos. Alguns cantos dos muitos. Me conta um pouquinho da experiência do rebelde, do programa. Vamos dar uma olhadinha, só numa passagem, pra gente refrescar a memória. Por favor. Da novela, né? Você e o Shai, que esteve aqui também, conversando com a gente, tocando. Uma simpatia. O Shai é. Por isso tenho que dizer. Ótimo parceiro. E é um programa super musical, quer dizer, a ficção... Mega, mega. Invadia, né? A ficção e a música. Na verdade, a música dentro da ficção e a ficção pulando pra realidade, né? Exatamente. Os palcos de verdade, né? Eu até era curioso isso, porque o primeiro show que a gente fez foi na novela com figurantes, né? Então era tudo de mentira. E daí depois, quando a gente foi mesmo pro primeiro show que foi em Porto Alegre, que aí tinham 5 mil pessoas não contratadas, foi muito legal, assim, poder viver essa experiência de verdade, né? Porque é muito diferente da ficção. Exatamente. E os fãs da novela, né? Isso que é divertido, que é bacana. Você nunca tinha feito antes disso um trabalho assim? Foi meu primeiro trabalho, Paulo. Primeiro trabalho como atriz, assim, efetivamente, na televisão e como cantora, né? Eu digo que eu fui atriz cantante, né? Porque cantar, a gente sabe como cantar é difícil, né? Acho que depois que eu tive essa experiência, eu percebi melhor ainda, assim, que cantar não é uma brincadeira, assim. Então foi muito legal. Adorei ter participado, mas foi já uma grande responsabilidade de cara. Adorei ter participado, mas foi já uma grande responsabilidade de cara. Para atingir esse público não é uma coisa fácil. Muita gente deseja, mas pouca gente consegue uma penetração tão grande, uma coisa assim da garotada se ligar. É, e você conseguiu... Virou uma febre, foi uma coisa muito legal. Virou, virou. De um dia para o outro, assim, eu lembro do dia que estreou a novela, eu fui no mercado. O teu feeling foi assim? Foi de um dia para o outro? Foi. Eu fui no mercado, fazer compras e aí eu não consegui... Ninguém me conhece. No dia seguinte, de repente... Era a saída de escola na frente do mercado, onde eu morava no Rio, e aí veio aquele monte de criança, assim. As minhas compras foram indo embora, eu fui deixando iogurte, queijo, pão. Falei, o que está acontecendo? Desde então eu percebi que, enfim, que a gente estava num outro, num lugar diferente, assim, né? Que as pessoas estavam reconhecendo você, a personagem que eu trabalho. É, reconhecendo e, assim, e se identificando com isso, né? Achando que você é, de fato, a personagem, né? O que é mais maluco, porque entra no lúdico desse público infantil. Olha, a gente vai mostrar aqui no telão o pessoal aqui na frente da Mix TV, o ano passado. E a loucura, né, dos fãs, o paixão deles. Olha lá, é a Rafa Brits, a nossa colega da Mix TV, que estava entrevistando vocês e cobrindo. E aí ficou uma... Foi um dos shows aqui em São Paulo. A gente fez muito show em São Paulo. Nosso público é muito incrível. No teatro da Mix foi esse show. Exatamente. Olha lá. Olha, tá vendo? Super produção, maquiagem. Muito bacana. Vamos dar uma olhadinha num trecho do show de vocês. Porque aí a coisa da ficção ter saltado para a realidade, de repente vocês tinham fãs de verdade na frente, porque a televisão tem muito essa coisa. A gente está aqui, o público está do outro lado em casa e a gente não tem essa resposta instantânea, imediata. Você não olha no olho, né? O calor do encontro. O palco tem isso que é muito bacana, né? Tudo muito de verdade, né? Ao contrário da televisão, que você volta, que você faz novamente. O palco não, assim, né? É aquela sensação, é ali, é aquele momento, as pessoas... É a respiração junto. Exatamente. E dá para ver que é um espetáculo muito bem cuidado, né? Um dançado. Todos cantam, dançam. Uma galera super jovem já na boca do furacão, assim. Mas foi... Acho que é isso que eu falei, assim, a gente tinha muito esse cuidado de olhar, né? Entender que, bom, eu entro no palco, mas eu sei sair do palco. Eu sei que aquelas 5, 10, 15 mil pessoas que estão gritando o meu nome, acreditam numa personagem, numa imagem que não necessariamente é assim, é o que eu sou no hotel, ali, depois de tomar banho, da maquiagem ser tirada do rosto. Então, eu tinha muito isso para mim, assim, eu saí, agora eu saí do palco, agora a Mel vai viver a vida normal. Isso é ótimo, porque a Mel está preparada para outros desafios tão grandes quanto esse. Espero que sim. Que é um desafio enorme. E a Mel, que recebeu esse prêmio, eu acho que esse prêmio vem justamente para essa tua consciência de artista. Vamos dar uma olhadinha aqui? Não, não, não esperava ser atriz. Você recebendo o prêmio, o troféu imprensa, né? Foi um sonho meu. Foi uma oportunidade. É, esse baixinho é o nosso querido Silvio. Esse querido, nossa Silvio. Baixinho porque você está no... Eu estou alta, com mega salto e no palco. Você está no... Fiquei super nervosa consigo. E ele é muito carinhoso. Muito carinhoso, mas ao mesmo tempo é um mito, né? Você está ali na frente de... Impressionante. Ele é incrível. Incrível. Foram dois prêmios. Foram três, na verdade, que eu vi. Como novela, como grupo musical e melhor atriz pela votação na internet. Aliás, o Silvio, eu poderia agradecer. Ela é queridinha dos internautas. Pelo talento, pela beleza. Realmente, parabéns. Obrigada, obrigada mesmo. Eles são ótimos. Votam com bastante... Ótimo. Bastante... Ótimo é você, meu bem. Ótimo é você. Obrigada, Silvio. Foi um prazer conhecer. Vamos falar do livro, então. Por que ele se chama Inclassificável, já? Essa história é boa. É. A história é boa. Sabe que o título do livro é sempre difícil, né? É. Que nem redação, assim. Você põe o título depois. Quando está tudo pronto... Título, Memórias da Estrada. Da Estrada. Acho que para localizar um pouco. Mas a história é boa, porque quando eu... O livro, ele nasceu, né? Ele não... Eu não tive intenção de escrever um livro. Eu fui escrevendo, que já é um hábito meu, já de muito tempo, né? E quando eu vi, eu achei que tinha ali um fio condutor muito legal, que é essa questão da estrada, que foram esses caminhos todos que a gente percorreu e as coisas que deixamos lá e que levamos na nossa bagagem de vida. E quando eu vi, enfim, a gente estava ali com os textos feitos, uma super amiga minha, Nádia, inclusive, um beijo para ela, falou, poxa, acho que você tem que botar isso na roda, sabe? Você adora escrever. Bom, ainda bem que ela te incentivou. Ainda bem, né? Às vezes a gente precisa de um olhar externo. Já tem alguém. É, para não parecer que a gente está se acreditando muito, né? Enfim. Ou desistir, falar, não, isso... É, exato. Foi muito importante, assim, esse olhar dela, assim. Crítico também, né? Porque às vezes quem gosta muito da gente também passa a mão na cabeça. Eu achei que ela estava sendo muito, realmente, muito sincera. Falou, vamos tentar colocar isso na roda. Tenta ou não se já tem. Vai em busca do sim, né? Vai em busca de tentar. E aí a gente entregou para uma grande editora e a resposta foi ótima. Fiquei super feliz, assim. Só de eu ter conseguido entregar os meus escritos e a galera estar lendo, assim, de uma editora que é bacana, que é conceituada no mercado. Foi muito legal. E a resposta foi essa. Falei, olha, pô, muito legal que você escreve. Continue escrevendo. Dá para ver que a sua escrita tem uma sensibilidade. Claro, tem que amadurecer, com certeza. Você fez jornalismo, né? Fiz jornalismo. Depois começou a carreira de atriz. De modelo, de atriz. E aí deixou um pouco para trás. Mas essa coisa de registrar o que você passa e tal. Sempre foi muito presente. Acho que é uma forma de desabafo, né? E esse livro, ele tem um pouco de poesia também, você disse, ele é um misto de linguagens, por isso que foi classificado. É, porque foi isso. A editora falou, a gente achou muito difícil de classificar o seu livro. Porque ele tem crônicas, tem reflexões poéticas. Então, essa que é a minha vantagem sobre os outros. Eu falei, ah, então, quem sabe a gente põe isso no título, né? Já era tão difícil achar o nome do livro. E aí até foi a sugestão do PP, Pedro César, que assina a minha orelha. Mel, obrigado pela tua presença aqui. Querido, obrigada. Querida, muito obrigada. Maravilha. Foi um grande prazer. Estava nervosa com o Silvio, estava nervosa com você também. Ah, imagina, é uma delícia ter você aqui. Que bom. Obrigada, Nath. Obrigado pelo presente. Espero que você goste. E daqui a pouco a gente volta. Até já.